Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal! Já chega deixando o like, já chega se inscrevendo no canal que eu vou contar para vocês 5 benefícios que você precisa saber sobre o maracujá. Tá aí um trava-língua. Já deixa o like e já se inscreve no canal. E a Natura entende tudo de maracujá e dá os melhores produtos para você. Então, a Natura é um shopping grandão, onde você é levado para uma loja, como no shopping tem várias lojinhas. E a gente indica a Grazi Cosméticos, que é essa que vos fala e que está há mais de 13 anos com a Natura fazendo esse trabalho para vocês. Então, a Natura embrulha e ela vai mandar uma comissãozinha aqui para a gente, para a gente continuar fazendo conteúdo de qualidade, informando vocês de promoções e lançamentos Natura. Esse é um e-mail que eu acabei de receber, na verdade, há 5 horas. Então, está fresquinho mesmo. Para vocês saberem os 5 benefícios do maracujá. E vamos lá, vamos aproveitar tudo para sentir no corpo e na pele. Do efeito calmante, a potência anti-estresse cutânea, o fruto, é um grande aliado para você. Se a gente clicar no Saba Mais, a gente vai ser redirecionado lá para a nossa loja Grazi Cosméticos, né? E tudo mais que a gente precisa saber. Eu vou ler só o resuminho, mas eu vou deixar o link também aqui embaixo para você ler tudo, tá? É fato. Quando o assunto é relaxar e desfrutar de um momento de tranquilidade, o maracujá é unanimidade. Mas você sabia que o fruto tropical ainda oferece muito mais? Dá só uma olhada nos principais benefícios dele. 1. Ajuda a regular o organismo. A polpa e a casca auxiliam no controle do colesterol, glicose e pressão sanguínea. Muito bom, né? 2. Contribui para o bom funcionamento do intestino. O fruto pode atuar como um probiótico, ajudando a regularizar o trânsito intestinal. 3. Fortalece o sistema imunológico. Sua polpa tem vitamina C que estimula nossas células de defesa. 4. Melhora a saúde dos ossos. Ele é rico em minerais que aumentam a densidade óssea do corpo. 5. Combate o estresse, ansiedade e a insônia. As folhas e flores do maracujá também tem passiflora, um calmante 100% natural. E aí, quer sentir todo esse benefício do fruto na sua pele? 5. Então, aproveita a potência anti-estresse cutânea dos diecos maracujá natura. Os produtos especiais é uma experiência meditativa, relaxante para você. 5. Então, aí você vai direto aqui para o link que eu vou deixar na descrição. E essa foto maravilhosa desse maracujá que está me dando água na boca. Saber de tudo isso já está me dando vontade de comer muito maracujá. 5. Aí aqui você vai ler sobre a origem do maracujá, tipos de maracujá. Se vocês curtirem muito esse vídeo, eu leio tudo isso aqui para vocês, tá bom? 5. Maracujá roxo, maracujá do mato, nossa, maracujá azul. Gente, eu não sabia que tinha tanto tipo de maracujá assim. E os benefícios do maracujá, que a gente já falou 5 deles. E toda a linha é com os maracujá, que tem o hidratante corporal, o óleo trifásico, o sabonete esfoliante, a colônia, né? Aguinha de colônia, splash, sabonete para lavar as mãos e o creminho de mão. E tem os presentes de maracujá que são lindos. Eu vou deixar um link de um presente de maracujá que é a coisa mais linda e rica do mundo. Se aquela sua amiga está estressada, você quer mandar um presente para ela, você vai acertar em cheio na linha Ecos Maracujá. Gente, deixa like, se inscreve. Muito, muito obrigado para todos os 9 mil inscritos e os mais os 9999 mil que virão. E também por todo o carinho de vocês na hora de escrever lá os comentários. A gente adora os comentários de vocês. São sempre muito positivos e isso deixa a gente muito feliz porque a certeza está fazendo um ótimo trabalho. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo perfumado de maracujá para todas! Tchau! 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 Tchau!